Eu desafio vocês a deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações antes que eu acerte essa bola na cesta, então vamos lá, então é um, é dois, é três E deixa o like, pera, 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 e deixa o like, calma, agora eu vou acertar, e deixa o like Ah não, ela bateu na, entra a bola, entra, aí a bolinha foi para aqui, pera, agora sim eu vou conseguir, deixa o like, cadê a bolinha, vai, entra, entra, ah não, ela ficou quicando e nem entrou, pera, agora vai, deixa o like, eu desisto, eu não consigo, eu sou muito ruim no basquete, cadê minha bolinha, aqui, minha bolinha está aqui, mas galerinha, tomara que você tenha conseguido cumprir o desafio, eu não consegui fazer a cesta, mas tomara que você tenha conseguido, e se você conseguiu, deixa aí nos comentários que eu vou estar dando um coraçãozinho para todo mundo que conseguiu, e galerinha, eu tenho uma coisa muito louca para mostrar para vocês, que acabou de nascer aqui do lado da minha casa, e ela está por aqui, eu acabei de passar do lado dela, e eu duvido que vocês consigam adivinhar, eu acho que vocês não conseguiram, eu passei do lado dela, ô Pixelossauros, você sabe qual é a surpresa? Não, não fala para ninguém olhar para cima, não é para, não, você vai estragar a surpresa, ai Pixelossauros, você vai estragar a surpresa, sai daqui, eu só quero fazer uma surpresa, e o Pixelossauros quer falar qual é a surpresa, não é para falar, é só para você dizer se você sabe ou não, e o Pixelossauros não sabe, o Pixelossauros na verdade, ele não sabe de nada, ele nem sabe porque que ele está nadando ali, ele ainda é um bebê, então ele não sabe de nada, mas eu vou mostrar para vocês, eu acho que está meio óbvio que é esse tronco aqui, e o diferente desse tronco é que ele vai até lá no céu, parece que ele vai até o sol, mas não, mas ele está muito alto, não dá nem para ver o topo dessa árvore, é uma das maiores árvores que eu já vi, eu acho que é um recorde mundial isso daqui, porque essa árvore é enorme, então eu acho que eu vou dar uma de João e o pé de feijão, e subir essa árvore, para ver o que tem no topo dela, então vamos lá subir porque vai demorar, e eu estou com medo de cair, a gente nem começou, e já estou com medo, porque eu tenho muito medo de altura, se você tem medo de altura, deixa aí nos comentários, porque eu tenho muito medo de altura, e olha aqui, a gente já está bem alto já, está maior que a maioria, eu acho que está maior que todas as árvores já, nessa altura, eu já fico mais alto que muitas árvores aqui, eu acho que todas, já está maior que todas as árvores, então vamos continuar subindo, e ver aonde que esse negócio vai dar, ainda não atravessou as nuvens, pera, caramba, eu estou dentro de uma nuvem, que legal, que legal, que legal, eu nunca entrei numa nuvem, caramba, parece algodão doce, que legal, e agora a gente vai sair da nuvem, e, nossa, caramba, eu nunca passei numa nuvem na minha vida, que legal, é muito legal, e agora vamos continuar subindo, a gente já ultrapassou as nuvens, e olha lá, o Pixilosaurus está ficando pequenininho, parece uma formiguinha aqui de cima, então vamos continuar, olha a nossa casinha, que pequena, está quase chegando no topo, eu acho que, nossa, tem um negócio branco aqui, será que é neve, será que aqui é tão alto que neva, nossa, é tão alto que aqui é gelado, que legal, que, ei, ei, que isso, caraca, um boneco de neve, e aí, tudo bom, boneco de neve, tudo bom, tudo bom, ei, ei, ai, não, ah, não, o boneco de neve me derrubou da árvore, ah, mas que boneco de neve levado, agora vou ter que subir de novo, não, pera, eu não vou subir de novo coisa nenhuma, eu vou é me preparar, pra não cair de novo, e, e, conseguir derrotar esse boneco de neve, eu nem, eu acho que vou pegar minhas coisas que estão dentro desse baú, porque as coisas que estão no meu compartimento secreto são muito fortes, então, essa daqui já está boa, é um boneco de neve, né, eu acho que ele é fraco, eu acho, né, porque é um boneco de neve, então, vamos lá, subir essa, pera, deixa eu avisar o Pixilosaurus o que que tem lá em cima, porque o Pixilosaurus não pode subir, e ele tá muito curioso, o Pixilosaurus, eu descobri o que que tem lá em cima, e lá em cima tem neve, é muito legal, lá é tão alto que lá neva, e não tem um gigante, nem um castelo, igual no João de Pé do Feijão, tem um boneco de neve que me derrubou, e agora eu peguei essa espada de madeira, e essa armadurinha, e agora eu vou tentar derrotar esse boneco de neve, me deseje muita boa sorte, Pixilosaurus, porque eu vou precisar, então, vamos subir aqui essa árvore, porque vai demorar pra caramba pra gente subir, e, nossa, eu tô com muita raiva agora, porque eu queria ver o chão lá de cima, aqui, nossa, que raiva, o boneco de neve do mal, elevado, me derrubou, mas, vamos lá, que a gente vai conseguir subir de novo essa árvore do Minecraft gigante, eu acho que é a maior árvore que eu já vi na minha vida, não, definitivamente, essa é a maior árvore que eu já vi, vamos ver se a gente vai conseguir derrotar esse boneco de neve, ele tá bem aqui, então, vamos devagarinho, primeiro a gente vai ver como que tá a visão, caramba, dá pra ver só os topos das árvores lá embaixo, e um pouquinho da nossa casa, será que lá de cima dá pra ver o Pixilosaurus? vamos ver, é, primeiro a gente vai ter que derrubar esse boneco de neve daqui, então vamos falar baixinho, pra ele não descobrir que a gente tá aqui, e, você já era, tá nevando, e eu derrubei ele, e, tá nevando, caramba, que legal, galera, tá nevando aqui, e eu consegui derrotar o boneco de neve, e olha que bonita essa visão da neve e da árvore, que legal, olha minha casinha ali, e, galera, eu acho que esse foi o vídeo, eu vou tentar cair dentro do rio do Pixilosaurus, e, vamos ver, eu não, eu tô, eu não tô entendendo que é, porque é que tá nevando, porque lá embaixo, na minha casa, não neva, nunca nevou, lá só chove, será que lá embaixo tá nevando também? E, eu não sei, eu acho que, que tá, eu não sei, eu vou ver aqui, tem, tem uma, a minha casinha aqui, então, o rio do Pixilosaurus deve tá aqui, então, vamos pular, é um, é dois, é três, e vai, ai, nossa, bum, ah, caramba, Pixilosaurus, lá tá nevando, e aqui tá chovendo, é muito estranho, mas, galerinha, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, e ativa o sininho, e, galerinha, me siga nas redes sociais, que vão estar aí na descrição, no meu Instagram, e no meu Twitter, então, foi isso, até a próxima, e fui!